O evento é considerado o maior do setor de construção civil e incorporação imobiliária no Brasil. Além do presidente Lula, o Encontro Nacional da Indústria da Construção reuniu ministros, parlamentares e outras autoridades. O ministro das cidades, Jader Filho, destacou o sucesso do programa Minha Casa Minha Vida como resultado de uma parceria entre o governo e o setor da construção civil. Em 2022, o Minha Casa Minha Vida, ou no caso o programa habitacional, contratou 382 mil novas unidades habitacionais nesse país. No primeiro ano do governo do presidente Lula, lembrando aos senhores e às senhoras que as implementações que nós fizemos foram-se iniciadas só a partir do mês de agosto. Nós já fechamos o ano passado com 491 mil novas unidades contratadas pelo governo federal. E aí, senhoras e senhores, isso não é pouco, isso é um recorde, é um recorde histórico de contratações de todo o período. Quando a gente une tanto o Minha Casa Minha Vida subsidiado, quanto o Minha Casa Minha Vida financiado, esse é um recorde histórico. E aí, presidente, ao final desse ano, as projeções, nós vamos concluir o ano de 2024 com mais um recorde, mais um recorde que o senhor vai poder dizer na história do Minha Casa Minha Vida, que nós vamos superar a marca de 600 mil novas unidades contratadas nesse país, gerando emprego, gerando renda, desenvolvimento e realizando o sonho da casa própria de muitas famílias nesse país. Em 2024, a construção civil registrou um crescimento de 5,7% nos lançamentos imobiliários e 15,24% nas vendas no primeiro semestre, em comparação ao mesmo período do ano passado. São 170 mil empresas e cerca de 3 milhões de trabalhadores formais e o setor é hoje o terceiro com maior salário de admissão, uma média de R$ 2.300. Saltamos, em 2003, de R$ 2,3 bilhões no mercado imobiliário para R$ 260, mais de R$ 260 bilhões. Pessoal, mais de 100 vezes em 20 anos. E o Minha Casa Minha Vida teve muito, muita influência nisso. Ele deu escala, ele deu capacidade das empresas melhorar a produtividade, treinar as equipes, vender e comprar muito material de construção, né, turma? Então, realmente, Minha Casa Minha Vida fez a diferença e isso é um fato que precisa ser comemorado. O presidente Lula reforçou o compromisso do governo federal de fortalecer a indústria da construção, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do país. E destacou a importância da parceria com o setor privado para o sucesso do Minha Casa Minha Vida. Se não fosse a compreensão empresarial, a gente não teria o sucesso que a gente tem no Minha Casa Minha Vida. E nós achamos que é isso mesmo. O governo, ele pode ser o indutor, mas o construtor é quem sabe construir. É quem sabe, é quem tem experiência, é quem tem expertise. E é que quem pode ajudar a tirar esse país da situação que ele é jogado. O governo, ele pode ser o indústria do Minha Casa Minha Vida.